Música Ela jogou os meus sonhos, pulou-se pela janela Me pediu pra entender e caralho E com seu meu coração, você fez um dia Me pediu pra esquecer, nos lentes se abraços e pra machucar Ainda me roubo, meu amor Me pediu sem poucas palavras, por favor, terá noção e vai Ainda me desculpa Eu não adianto de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu não amarei Se ainda te chato é comigo, tudo bem Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se o amor se for de medo dela ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo de alguém? Se ainda te chato é comigo, tudo bem Não sei o que eu vou fazer pra continuar minha vida assim Se ainda te chato é comigo, tudo bem Eu não sei se você... Eu não sei se você... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.